A vida que ele quer, com uma cara joia, olha o bucho do garoto. Parabéns, amor! Vem pra cá pra gente olhar. Gente, olha a cara dele! Gente, olha a cara dele! Ele vai me matar, ele não gosta, viu? Vai! Boa tarde! Boa tarde, gente! É um imenso carinho e de forma mais que especial que hoje estamos aqui para homenagear uma pessoa que é muito querida e que faz a vida de uma mulher completamente feliz e realizada. E hoje ele comemora mais um ano de vida, não somente ao lado dela, mas ao lado de todas as pessoas que o amam de forma única e com certeza inesquecível que é você, Celso. Tudo bem? Feliz aniversário! Essa homenagem inteiramente soa, por isso sinta-se amado, sinta-se abraçado, pois você merece. E para iniciarmos com todo o carinho, a partir desse momento você vai ouvir uma bela mensagem que foi escolhida especialmente para você. Eu sou imensamente grata, pois igual a você não existe ninguém. Grande companheiro de todas as horas, porto onde seguramente estou firme. Você faz bem ao meu coração e como é bom ter você por perto e quero continuar ao seu lado sempre com o carinho e atenção que merece sempre de mim. Com o tempo vamos nos convencendo que seu amor constrói e formado sobre bases tão fortes, jamais tem o risco de ser abalado. Obrigada por me fazer cada vez mais feliz. Quero deixar claro mais uma vez, sendo hoje seu aniversário, eu amo você e preciso cada vez mais desse amor e você tem todo o meu. Obrigada por me amar. Parabéns querido, que você possa comemorar muitos outros aniversários e que em todos eles possamos estar juntos. Parabéns Era verdade Eu nunca percebi Eu não percebi Não tem valor Agora em tempo O que é isso? ele fica com vergonha, minha gente vocês viram aí o que eu aprontei com o Júnior? eu quero agradecer ao pessoal da mensagem amei, amei, amei eu não esperava isso tudo fiquei apaixonada, até eu me deu vontade de chorar olha o que o meu amigo Matheus mandou do Divino Pãozinho, que delícia olha pra aqui, gente vou me acabar, viu lembrando que dia das mães está chegando então vão lá, faça seu pedido sigam bem muito, viu quem salvou hoje o churrasco da gente foi o planeta do cupim mandou um bocado de carne pra gente olha pra aqui, minha gente vou deixar aqui o Instagram deles vão lá, sigam bem muito, viu obrigada, amigo e aí oi, tu piches bem, amor Música 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 Música